Eu recomecei a minha carreira, eu recomecei do zero, eu recomecei do nada, sem ter nenhuma expectativa, sem ter nenhuma previsão de futuro. Eu queria que vocês soubessem que estar na festa do peão de Barretos, pra mim hoje, é o momento mais incrível que Deus já me permitiu na minha carreira. Porque eu comecei de novo, eu comecei do zero, e Deus me deu a oportunidade de estar aqui, essa semana. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho um filho pequenininho, eu tenho um filho de três anos de idade. E eu vejo o meu filho todo dia, antes de ele ir pra escola, quando ele acorda, eu abraço o meu filho, eu dou banho no meu filho, eu ponho o meu filho pra dormir. Coincidentemente, nessa semana, ele pegou uma gripe na escola, e eu não deixo de ficar com ele, independente do que eles tenham sentido. E ele, com a gripe, ele acabou passando pra mim, essa gripe. E esses três últimos dias, foram os três dias mais difíceis, porque eu estava vindo pra um rodeio, referência no planeta. Eu estava vindo pra maior festa que existe dentro desse país, e eu perdi a minha voz totalmente, porque eu peguei uma tosse gigantesca. Eu peguei uma gripe, mas eu não queria abrir mão de beijar o meu filho, todas as noites, antes dele dormir. E fazer a oração que eu faço com ele, porque pra mim, é tão importante estar aqui, quando beijar o meu filho. Porque eu amo o meu filho, mas pra eu poder dar comida pra ele, eu tenho que estar nesse palco. E hoje passei o dia, eu não dormi, as três últimas noites, porque eu estava vindo pra Marretos, e eu queria chegar nesse palco, e dar o meu melhor. E eu queria que vocês que estão aqui, soubessem que eu não vou dar o meu melhor hoje, porque eu beijei o meu filho essa semana. Eu amo vocês, muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Eu quero que vocês saibam, que eu falo de cachaça nesse palco, mas eu não sou um cachaceiro, eu sou um homem de responsabilidade. Eu não sou uma pessoa que não tenho limites, eu sou o Eduardo Costa aqui no palco. Mas quando eu saio daqui, eu sou um pai de família, eu sou um homem que cuida da minha família. Eu quero que vocês saibam diferenciar o homem do personagem, do artista. Eu bebo todo dia da minha vida, mas eu bebo moderadamente, porque eu tenho filhos pra cuidar, eu tenho família pra cuidar.